40 adeptos aprenderam com o Benfica a ter hábitos de vida saudável. O projeto Eurofit contou com a colaboração do clube com a Faculdade de Motricidade Humana e no último dia os participantes tiveram uma surpresa. Dar-vos as boas-vindas, dar-vos parabéns também porque sei que hoje é a última semana, a última sessão do programa, sei que foram cumpridos quase todos os objetivos, falaram à volta de 80 quilos, não foi, que voaram. Acho muito bem, espero acima de tudo que continuem a praticar desporto, a praticar um estilo de vida mais saudável porque só nos beneficia. Um projeto que começou além fronteiras mas que chegou a Portugal e já fez sucesso. O Eurofit é um estudo científico financiado pela Comissão Europeia que conta com a colaboração de universidades e clubes de futebol. O objetivo é simples, fomentar hábitos de vida saudável. Em Portugal, a FMH está a trabalhar em colaboração com o Benfica e contou com a participação de 40 sócios do clube. Portanto, a parte teórica acaba muito por ser, por procurar incentivar os nossos participantes a alterar esses hábitos de vida, falando muito em temas como esse. Depois a parte prática, uma parte sempre, sempre nós, alguns dos nossos adeptos não têm muita experiência a nível de atividade física. Portanto, iniciámos numa fase muito precoce com uma parte prática muito simples, com pequenas mobilizações, exercícios de mobilização, algumas dinâmicas. E depois fomos sempre elevuindo para exercícios onde se promove mais trabalho de força, trabalho de flexibilidade. Tudo sempre associado à parte do futebol, que no fundo foi um dos grandes fatores que levaram estes adeptos a participar no projeto, a identificação do mesmo com o futebol e com o clube. Para os participantes, esta foi uma experiência enriquecedora e com resultados à vista. Bom, eu recebi uma newsletter do Benfica, li, tive curiosidade, li, achei interessante, vi que era algo credível com a Comissão Europeia, com as universidades por trás e o Benfica, obviamente, e candidaté-me e fui escolhido nesta primeira fase. Muito feliz porque me fui pesar agora ali e percebi que estava com menos de 5 quilos, é só o que eu posso dizer, mais do que isso, não digo. Já tem efeitos práticos. Exato, mas é melhor porque, de facto, há sempre uma preocupação constante, por exemplo, em trazer o CityFit, que é o aparelhinho que nos deram de início para contar a gente de passos e tempo de permanência em pé, para contrar essa falta de atividade física. e há sempre aquela preocupação de não sair de casa para trazer o CityFit connosco, há sempre a preocupação de não estar muito tempo sentado, tentar estar um pouco mais em pé e dar mais passos. O grande desafio foi ser consistente, positivo, conseguir implementar todas as mudanças que o programa decidia, e levar sempre até ao fim, nunca desistir. Ah, Benfica! Na última sessão do projeto, o grupo de adeptos teve a oportunidade de conhecer as instalações do Caixa Futebol Campos, conviver com algumas glórias do Benfica e com o diretor do Centro de Estágio, Nuno Gomes. A derradeira surpresa estava reservada para o final. Os adeptos vestiram a pele de um jogador profissional de futebol e testaram o 360. A cereja no topo do bolo de uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL